Bom dia a todos, hoje a gente vai encerrar o nosso capítulo 16, eu trouxe dois temas alternativos, eu preciso lembrar umas coisas aqui para vocês. Nós estamos trabalhando esse tema agora e esse tema só vai aparecer para vocês novamente no terceiro ano, porém no terceiro ano, que já é um pré-vestibular, né, para a gente, só vai, só teremos uma aula para falar tudo isso de forma bastante rápida, né, só que tem uma questão que vocês perderam nesse processo, o currículo nacional, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, ele sofreu uma modificação no ano passado, né, na verdade 2020 seria o ano de colocar um novo currículo em prática, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, e esse currículo, ele tenta resolver algumas questões históricas, né, que não foram trabalhadas durante o ensino fundamental com vocês e que até o ensino médio também não era uma coisa citada, né. Então agora, no currículo do ensino fundamental, existem capítulos só para trabalhar a questão indígena, outros só para trabalhar a questão africana, a questão das conquistas femininas, né, a questão do voto, da construção da cidadania. Então é como se entre o currículo antigo e esse currículo novo, uma galera ficasse assim, meio que sem trabalhar o tema. Então o que eu pensei, né, para que nós não ficássemos com essa dívida? Que a gente podia aproveitar esse capítulo para discutir a questão indígena dentro do processo histórico. Bruno. Alô? Espera aí, só um minutinho. Bruno, primeiro ano A? Tem Bruno? Não. Não. Então também... Só se o Danilo fez uma matrícula, eu não sei, mas se tivesse feito ele teria falado, né. Vou deixar ali. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar duas questões que o próprio material de vocês, de forma discreta, vai indicar ali, né. A primeira é a questão da cultura tupinambá, antes da chegada dos europeus aqui, e seus hábitos, né, a antropofagia, que foi uma manifestação que se estendeu até o século XVI e foi banida nesse grupo por conta da influência da Companhia de Jesus, do movimento jesuíta. Então, o que que nesse momento será necessário compreender? O que que é a antropofagia, como que funcionava esse ritual, os aspectos culturais e religiosos que envolviam a antropofagia. O livro de vocês tem um texto pequeno falando sobre isso e lá nas atividades tem uma atividade só falando sobre isso. Então, a primeira parte da aula vai ser sobre a antropofagia. E a segunda parte da aula, eu vou trabalhar um vídeo com vocês, que é um histórico das conquistas indígenas até os nossos dias. Caiu nos últimos Enems, questão indígena mais de uma vez, né, questão do vocabulário, do tronco linguístico, tanto da cultura africana quanto da indígena também apareceu nos últimos Enems. Então, a gente precisa focar nisso, porque lá na frente não vai dar tempo, tá? Eu vou passar esses vídeos aqui hoje, depois eu vou jogar lá no grupo de vocês, para que vocês consigam estudá-los de forma mais profunda. Porque são questões que aparecem muito, tanto no Enem quanto nos vestibulares, tá? Vestibulares de particulares e estaduais. Primeiro vídeo, nós vamos trabalhar o ritual de antropofagia. Eu quero que vocês compreendam. Rafael Gonçalo. Vamos lá. Por volta do século XVI, da época do descobrimento, inúmeras tribos ocupavam a região do que deveria ser o Brasil. E, entre elas, estava o Estupinambar. Essa tribo habitava duas regiões da costa brasileira. A primeira é desde a margem direita do Rio São Francisco, até o Rebão Cabo Baiano. E a segunda, do Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro, até São Sebastião, em São Paulo. Sendo esse segundo grupo também conhecido como Tamonho, ao todo esse povo compunha-se de mais de 100 mil inguídos. E era a nação indígena mais conhecida de toda a costa pelos navegadores europeus. Principalmente, por praticarem o canibalismo. É certo que os Estupinambás não eram a única tribo a praticar a antropofagia. Porém, naquele tempo, ganharam fama mundial, graças aos relatos de viajantes europeus que presenciaram seus rituais. E um dos mais conhecidos veio do aventureiro alemão, Hans Stalin, que mortalizou sua experiência no livro Duas Viagens para o Brasil, publicado em 1577. Capturado pelos Estupinambás, ele foi conduzido a uma aldeia de Ubatuba, que ficaria localizada em um ponto entre Bertioca e o Rio de Janeiro, onde viveu nove meses com os índios, até ser resgatado pelo corsário francês, que é de alto poder. E como um prisioneiro, ele presenciou os rituais dessa tribo e escreveu a mais detalhada obra já criada sobre os canibais brasileiros. Obrigado. Marcela, não dá para ouvir o... Não está saindo áudio, Marcela, do vídeo. Seu microfone está... Marcela? Seu microfone está mudo, Marcela. Você tinha falado do Rafael... Você tinha falado do Rafael Gonçalo, mas é o nome do Gonçalo. Marcela, seu microfone está mudo. Desculpa, eu vou ativar aqui. Vocês não ouviram nada do vídeo, não? Parou de ouvir? Não, parou de ouvir. Teve uma parte que parou de ouvir ali. Ah, vou voltar um pouquinho. Pronto. É porque teve várias tentativas de entrar na sala com nomes diferentes, eu precisei consultar o Danilo para saber se tinha matrícula nova, tá? Em primeiro lugar, assim que capturado, o adversário era conduzido à aldeia dos vencedores e mantido como prisioneiro, mas sua morte não viria logo. Ele poderia passar meses vivo até que chegasse o momento de sacrifício e seria definido pelos anciãos. Durante esse período, todas as honras lhe eram conseguidas, tendo os melhores alimentos e uma mulher colocados à sua disposição. Um detalhe é que se ela tivesse um filho dessa relação, a criança seria criada até a idade adulta, quando receberia o mesmo destino do seu pai. E na véspera do grande dia, aldeias aliadas eram convidadas para festejar, onde reuniam-se para dançar e beber o caun, uma bebida feita de milho e mandioca. Nessa ocasião, o prisioneiro era obrigado a participar das danças e refeições. Chegado o grande dia, os índios pintavam a testa do condenado e com uma corda o amarravam pela cintura. Em seguida, o carrasco, que deveria ser o mesmo homem que o capturou, fazia a provocação. Vou matar você, pois sua gente matou e comeu meus amigos. O preso deveria manter a postura firme e retocar as provocações. E se por acaso ele fosse um índio, ficaria honrado e diria Meus amigos me vingarão. Sempre sendo indiferente, quanto à morte que se aproximava. Em seguida, o carrasco pegava um tacabe, ia para trás do preso e, assim como se mata um porco, acertava sua louca com forte e certeira o golpe. Os miolos da vítima saltavam instantaneamente para fora do crânio. E, então, as mulheres pegavam o cadáver e o arrastavam para uma fogueira, onde raspavam toda a sua pele, até que o tecido ficasse completamente branco. O corpo ainda tinha um anselado com uma estaca para que nada escapasse por ali. E, depois, seus membros eram cortados, sendo distribuídas as mulheres. Preta, gente! Uma língua e o cérebro ficavam com as crânios e, em seguida, eram retiradas as vítimas que eram pervidas até formar um caldo, que eles chamavam de mingau. Por fim, o ritual era finalizado com o carrasco recebendo um novo nome e uma cicatriz feita pelo cacique, com o dente de uma fera selvagem. E, para recordar, recebia uma pulseira, feita com os lábios sacrificados. Não se sabe exatamente quantas tribos praticavam antropofagia, mas essa cultura durou até o século XVII, quando foi fortemente combatida até ser definitivamente enterrada pelos padres da companhia de Jesus, através da catequização dos nativos. Vai aparecer outro momento na história que vocês vão estudar isso. Aliás, ela deve ter estudado no nono ano e vão estudar novamente no ensino médio, que é na Semana da Arte Moderna, quando essa palavra volta a aparecer para vocês nas expressões artísticas. Só que agora, falando da necessidade de nos alimentarmos da nossa cultura e não mais reproduzir aquilo que os europeus faziam aqui nas nossas manifestações artísticas. O artístico nacionalista. É, nacionalista. Ela busca um rompimento. Na época do Vargas, na verdade, isso. Começa na semana de 22 e ela vai se intensificar, consequentemente, por conta do desejo de romper com essa prática de reproduzir aquilo que era feito na Europa e que não era compatível com as nossas manifestações artísticas. Quando a gente olha uma expressão como essa que apareceu no vídeo para vocês agora, uma coisa inimaginável nos dias atuais, a gente esquece de olhar como uma expressão cultural. Era um ritual que envolvia outras coisas. Desde o desejo de adquirir o conhecimento, a sabedoria daquela pessoa, até de se vingar e até mesmo de ter contato com o que eles viam como divino. Então, essa palavra vai aparecer em dois momentos com algumas características diferentes, mas é importante você saber que esta, como as outras manifestações culturais do povo indígena, foi banida, algumas, por conta desse processo de aculturação forte, religioso, proposto pela Companhia de Jesus, pelo movimento jesuíta. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as conquistas dos povos indígenas no processo da nossa construção histórica. Tem um texto na página 23 que ele fala dos indígenas e a preservação ambiental. Desde o princípio da luta indígena, e ela começa, na verdade, no processo de independência no Brasil, quando eles queriam ser reconhecidos, e participarem desse processo, que o desejo era manter de forma saudável as relações sem que o ambiente para eles era natural e era importante fosse impactado. E a gente sabe que de lá para cá, muita coisa aconteceu, desde a expansão territorial brasileira, que teve várias fases para construir o que nós temos hoje, a questão do desmatamento e a questão da terra que eles ainda lutam para que todas as tribos, todas as terras sejam demarcadas. E, nesse processo, eles enfrentam muitas coisas. primeiro, a expansão da pecuária, o agronegócio, que desmata para a construção de pastos para poder manter uma produção ativa. A luta contra esse desmatamento e também contra a mineração nas regiões onde eles mantêm as tribos até hoje. Então, dentro desse período, nós vamos focar nos últimos 200 anos. As conquistas, na verdade, nos últimos 130 anos, porque vai das conquistas do final do século XIX. Professora. Oi. Então, pergunta. Esse tipo de práticas, demorou quanto tempo para acabar? Porque, pelo que falaram ali, a igreja aboliu isso. O século XVII. É, vai até o século XVII em algumas tribos, né? Porque a chegada dos jesuítas vem na metade do século XVI, né? E aí vai se intensificar. Durante o século XVII, eles exterminam. Porque faz parte do processo de catequização deles, né? E aí, estou continuando aqui, nós vamos falar dessas conquistas nos últimos 130, 150 anos ali, que passa por aspectos constitucionais também, nós vamos observar isso, tá? Mas que não deixou de ser um problema, tá? É uma questão que dificilmente cairá no Enem, mas, com certeza, aparecerá em vestibulares. Porque é uma questão que o Estado evita debater, mas que a sociedade enxerga de várias formas, tá? Então, é importante que vocês consigam entender esse processo histórico. Eu gosto muito desse canal, gosto muito desse professor do Parabólica. ele vai trazer aqui muitas informações bacanas, números de leis, algumas coisas assim, que é importante vocês anotarem aí, tirem um pedacinho da pochila e vai anotando, porque ajuda também na construção de redações, tá? Porque a questão indígena, ela já apareceu em indicação de redações algumas vezes no Guia do Estudante. Tá? Vamos lá. Então, a primeira aula que foi semana passada, tá linkado, tá linkado não, tá no card aqui pra vocês, eu falei que a gente ia falar sobre qualquer prescrição indígena, a proibição, né, por gente, o período de trabalho, se você não viu, vai lá, vai lá. Porque hoje é um tema que pode ajudar, a gente vai continuar falando dessa questão indígena do século 20 e 21, tá? A gente vai falar de atualidade. Isso vai te ajudar porque o Enem tem um compromisso em cobrar essas questões. E além do que, isso pode te ajudar no possível tema de redação. Se não for 2018 quando eu tô gravando esse vídeo, pode ser no outro ano, né, não é verdade? Tem o importante de você usar como referencial até a hora. Eu vou passar várias informações, dados muito, ó, muito importantes. Tá? Então, vamos começar. Antes, eu tô perdendo a voz, tem que tomar uma água aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito. Vai lá, gente, ajuda. Porque a gente tá produzindo conteúdo com muito carinho, com muito amor aqui e a gente vai se ajudando, a gente vai contribuir aqui. Entendeu? Gente, vamos começar então, vamos por ordem cronológica, falando aí do século XX, né? Lá no início do século XX, no início da proclamação da República. Os índios brasileiros, eles ainda eram tratados como seres inferiores, mesmo dentro do processo da República. A República foi um período, né? A proclamação a partir de 1889, mas foi um período onde eles estavam tentando acabar com aquelas instituições que ainda algumas delas eram bem coloniais, né? Principalmente com o Brasil do agronegócio, né? Com os cafeicultores. Mas a gente ainda vai ter uns empecilhos dessa elite agrária que vão impedir. É sempre assim, né? E aí eles vão, né? A elite branca, na verdade, que seria o governo republicano brasileiro, que era formado por uma elite, as oligarquias, isso é muito importante saber, as oligarquias brasileiras, que seriam governos mas muito poucos, vão definir que eles iriam cuidar dos índios brasileiros. E dali, na década de 10 do século XX, foi criado o serviço de proteção ao índio. E o que que era isso? É uma definição, prestem bem atenção, é uma definição de que a República Brasileira iria cuidar dos assuntos referentes às nações indígenas brasileiras, às etnias indígenas brasileiras. Então, assim, a ideia é tentar pacificar o índio, o conceito que eles estão usando, pacificar e civilizar o índio. Vocês estão percebendo que o serviço de proteção ao índio está partindo de um pressuposto de que a decisão vem de cima, sempre falo isso aqui no canal, para baixo, no sentido de que a elite define o que é ser índio, ou a elite define como que o índio deve se comportar, ou a elite define qual que será o costume do índio. Esse serviço de proteção ao índio criado aí na República Velha vai ser, basicamente, um desrespeito à cultura indígena brasileira, né? Porque eles vão falar assim que a gente precisa civilizar os índios, mas aí você está desrespeitando. Porque qual que é o conceito que a gente tem do que é civilizado e do que não é civilizado? Lembrando que na história, na sociologia, na antropologia, a gente não trabalha com o superior e o inferior. A gente trabalha com culturas diferentes, não sei? E é nesse período que a gente vai ter o surgimento de um cara importante que vai ser o Marechal Bondon. O Marechal Bondon, lá na década de 10, que vai partir do princípio desses princípios de civilizar e do que a gente está falando, ele é o cara que vai tentar levar, por exemplo, energia elétrica para as entidades indígenas, que vai tentar levar um certo grau de urbanização para as entidades indígenas. Então, essa ideia que vem de cima para baixo, ela tem até um nome, que é o Marechal Bondon, dentro da República Oligárquica. E eu quero que vocês atentem para uma questão. Se esse serviço de proteção ao índio, ao indígena, no Brasil, ele está sendo feito dentro do período da República Velha, vocês perceberam que dentro da República Velha, quem mandava no Brasil eram as oligarquias, certo? principalmente dos latifundiários. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos nisso, porque já existe, então, o que a gente está falando é um contraste entre a terra do latifundiário e a terra que é do índio. O índio não tinha a terra, porque o governo definia que o índio não precisava ter terra, o governo definia que ele sabia sobre a vida do índio mais do que o próprio índio. Então, já existe um contraste entre os latifundiários junto com a... em relação às etnias indígenas. O Marechal Romon é um desses caras que fala vou levar a civilização para os indígenas. Só que quando a gente chega ainda na República, mas após a República Velha, já no período da Era Vargas, Era Vargas vai de 1930 a 1945. O Vargas, ele tentou trazer para o Brasil um ideal maior de nação, de orgulho nacional, de um nacionalismo um pouco mais exagerado. é característica do governo Vargas. Então, isso a gente já falou aqui no canal sobre a música da Ana Vargas, sobre, por exemplo, a obra do Aquarela do Brasil, Arei Barroso, que é um samba exaltação, exaltando o Brasil. O Vargas, ele tenta trazer isso. E aí, as práticas que o Marechal Romon fazia lá em 1910, começaram a ser reutilizadas agora na Ana Vargas através dos caras aí, com um tipo de trabalho que a gente vai chamar de sertanista. Presta a minha atenção nesse conceito que eu estou falando para vocês. O que é sertanista? Sertanista sempre foi ligado ao cara que desbrava o sertão. Então, os bandeirantes paulistas no tempo da colônia que desbravavam o sertão, o que eles definiam o Brasil basicamente entre litoral e sertão. O sertão seria, por exemplo, o interior do Brasil, pegando até mata, pegando até floresta amazônica. O que são os sertanistas do século XX? É diferente dos bandeirantes. Os sertanistas são justamente os caras que estão incentivados pelas práticas do Romão de levar civilização para os povos. Dentro do governo Vargas, a gente vai ter aqui no Brasil o que a gente conhece também, então, como Marcha para o Oeste. Existe a Marcha para o Oeste da América do Norte e existe a Marcha para o Oeste que é do século XX aqui no Brasil. E seriam essas pessoas, essas profissões sertanistas que vão desbravar o sertão do Brasil em busca dessas etnias indígenas para unir todos o que a gente vai conhecer como território nacional ou a cultura brasileira, a exaltação, o culto ao que é nacional. Então, isso tem muito de Getúlio Vargas, isso tem muito da sua política, da sua política extremamente nacionalista. E essa Marcha para o Oeste foi principalmente motivada por três irmãos chamados Irmãos Vilas Boas que seriam Orlando, Cláudio e Leonardo de Vilas Boas. Então, vocês entendem? Eles estão sempre propondo essa civilização para os índios, essa urbanização, essa ideia toda de integração do território nacional, mas tem um problema, não estão perguntando para o índio, para aquele que tem características, identidade com a sua terra, com o seu tipo de vida, não estão perguntando para ele se ele quer participar disso, se ele se sente brasileiro como todos os outros, ou se ele se sente um membro de sua etnia, de sua cultura própria. Mas é aí que algumas décadas depois, ainda já no Estado Novo, alguns antropólogos, como por exemplo Darcy Ribeiro, vão criticar os sertanistas, dizendo que o Brasil é um país dotado de diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade cultural, em que a gente não pode simplesmente tornar esse tema, nessa diversidade, algo globalizante, sabe? De você falar que existe uma cultura brasileira, gente, porque não existe, existem culturas que estão dentro do território nacional. E aí o Darcy Ribeiro, ele vai fazer a crítica aos sertanistas. Então, se o sertanista, ele até via com bons olhos, mas pelo pensamento dele, ele está fazendo bem para o nativo, ele está fazendo bem para o índio. O Darcy Ribeiro vai criticar, você está destruindo a cultura do índio quando você tenta globalizar a cultura dele, falando que ele precisa ser civilizado. Por quê? Porque nesse caso, você está definindo que a sua cultura da cidade é superior à cultura do índio. E a gente já, já falei francês, não é. Dentro da história, dentro da antropologia, dentro da sociologia, a gente não trabalha com superioridade nem inferioridade, a gente trabalha com diversidade, certo? Para quê, gente? Mas aí na ditadura militar, mais ou menos em 1973, é criado o Estatuto do Índio, é aquele que vai definir que o índio tem um estatuto de proteção, aí existe uma reivindicação, em 1973 a ditadura já começa a dar mostras de que ela está entrando em crise, e aí o índio, ele começa a ganhar, tentar, pelo menos, uma tentativa de ganhar alguns direitos em relação a esse massacre que a cultura indígena está tendo no Brasil. mas isso só vai ser de fato aplicado, a gente só vai ter uma garantia maior a partir da Constituição de 1988. E para você que não sabe, é muito importante saber isso, a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã, porque nós tivemos vários grupos das minorias brasileiras, as minorias, como o pessoal fala, minorias, as pessoas às vezes têm dificuldade. Mas não é o povo maior, não é a maioria, é minorias no sentido de ser menos favorecidas. Então, a gente teve na elaboração dessa Constituição de 1988, já após ditadura do período de democracia, a gente vai ter a participação para a elaboração de leis, reivindicação de direitos dentro da elaboração dessa Constituição de 1988. Por isso, que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela, de certa forma, ouviu o cidadão dos brasileiros. é claro que os estudiosos sempre vão falar que essa Constituição não atendeu a todo mundo de fato, mas ela deu brechas para a gente poder repopular, para a gente criar emendas, para a gente poder acrescentar. Ela não deixa de ser uma Constituição cidadã, apesar dela também ter os seus limites, o que é absolutamente normal, e a gente precisa tentar lutar com esses limites e tentar aumentar os compromissos que uma Constituição tem. E o que diz a respeito aos índios? É definido pela Constituição de 1988 que o Estado tem o dever de garantir a cultura, a sobrevivência e a terra dos índios brasileiros, mas deixá-lo que ele saiba da sua própria cultura. Então, é diferente a Constituição de 1988, ela, de fato, ela foi um avanço nesse sentido aqui no Brasil, vocês estão percebendo? É diferente de antes que falava assim, vamos civilizar. A Constituição de 1988 diz, não é civilizar, porque a gente trabalha com a ideia de, olha só, de diversidade, inclusive Tarci Ribeiro tem uma grande importância na elaboração dessa Constituição de 1988, que era aquele que criticava os sertanistas, certo? Então, a gente parte desse princípio. Vou dar um exemplo para vocês, após essa Constituição de 1988, a gente vai avançando. O censo de 1992, alguns anos após a elaboração da Constituição cidadã definem que índio é considerado etnia. Então, isso não é. É considerado etnia quando você se autodeclara indígena. E a etnia indígena no Brasil hoje corresponde a 0,2% da população brasileira. É população brasileira, são cidadãos brasileiros, mas que precisam ser respeitados à sua diversidade, às suas práticas culturais, entre outras coisas. Nós temos, por um dado do IBGE de 2010, que nós temos cerca de 800 mil índios no Brasil, a gente já falou disso inclusive na última aula, não foi mesmo? E 294 mil pessoas são declaradas indígenas no Brasil. Detalhe, então, que há uma identificação de declaração são 294 mil, mas no total o IBGE define que são mais ou menos 800 mil índios no Brasil. 70% da população indígena brasileira está localizada na área da Amazônia Legal, que é a área que ainda contém resquício de floresta amazônica, a sua totalidade do Estado. Então, a Amazônia pode pegar inclusive regiões do Mato Grosso, que já são períodos locais que estão tendo uma marca de interseção, a geografia explica isso muito melhor que eu, que estão chegando dentro da floresta, adentrando a floresta amazônica. 70% então dessa população indígena que a gente está falando estão dentro da área que a gente chama de Amazônia Legal, porém, prestem bem atenção, porém, existem também pobres nos rurais e também em cidades que são declarados indígenas. E, ainda, falando sobre as pesquisas do IBGE, nós temos no Brasil hoje cerca de 40 etnias que não têm o mínimo de contato já há 30 anos ou mais com outras etnias. Então, nós temos ainda aqueles pequenos grupos indígenas que ainda não têm contato, mas que estão ali com a sua terra, vivendo em sua terra de certa forma. Vamos falar, então, da situação atual dos indígenas brasileiros. Nós temos aqui hoje 615 terras demarcadas aí que são de garantia para a sobrevivência, para o afloramento de sua cultura no Brasil. Esse número pode parecer grande, mas não é não, tá, gente? Ele é pequeno, até mesmo porque o número de indígenas no Brasil é muito mais alto que isso, e a cultura indígena, a preservação da cultura indígena é uma necessidade para a cultura brasileira. Só que, em 2015, trânsito do Congresso, na verdade, ainda está em processo uma PEC, que seria uma proposta à emenda constitucional, certo? A PEC 215, que é a PEC que trata sobre a demarcação de terras indígenas. E o que ela diz? Vamos entender esse processo. A PEC 215, ela tira, ela transfere a responsabilidade do Poder Executivo para o Poder Legislativo com os assuntos referentes à demarcação de terras indígenas. Significa que ela está dando poder para o Poder Legislativo para o Congresso, deputados e senadores, para decidir sobre novas terras demarcadas no Brasil. E aí, o que vai acontecer? É definido pela PEC 215 que apenas até as terras que já foram demarcadas, até o dia 5 de outubro de 1988, estariam garantidas aí, quando seriam, de fato, para os indígenas, as indígenas indígenas, que tem depois a ser realizada. Por que isso é um grande problema? Porque isso aqui é muito importante, porque o Congresso brasileiro tem alguma característica que é, de fato, muito assustadora. Vou falar para vocês. é a bancada ruralista. A bancada ruralista seriam os donos, seriam os defensores que estão lá por pautas, que estão dentro do Congresso Nacional hoje, defendendo suas pautas, levantando as bandeiras, que é do agronegócio. Eles defendem que o agronegócio é o que salva o Brasil. E isso, de fato, é um grande problema, porque o agronegócio, que eu vou falar para vocês no início dessa aula, a agricultura no Brasil, os latifundiários brasileiros sempre estão em contraste com os indígenas. Eles querem uma redução da demarcação de terras indígenas para poder aumentar as terras de cultivo deles. entenderam? Então, a gente pode considerar a PEC 215, na verdade, um grande perigo para a cultura brasileira, mas se a gente olhar em geral, é um grande perigo para a cultura brasileira, pelo que a gente constitui hoje, defini como Brasil, como nação. E até a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, também vem sofrendo algumas reestruturações, como a gente troca de presidente. de fato, hoje, a bancada ruralista quer sempre tomar conta, quer sempre ter a presidência da Fundação Nacional do Índio, justamente para poder colocar em prática os seus interesses, os seus interesses da cultura indígena. E um detalhe muito importante é que essa demarcação aí, a PEC 215 não trata só sobre a demarcação de terras indígenas, mas também das quilombolas, que é uma outra cultura muito importante que constitui o que a gente conhece hoje como o Brasil. Então, vocês perceberam que ao longo do tempo, os índios no século XX e século XXI, a representação, a ideia do que é ser índio foi se transformando aos poucos. E lá, no início do século XX, durante a República, até o período do Barras, até o período, na verdade, do ditador militar, era uma visão que se tinha de cima para baixo, de uma elite definida, que era ser índio. Só a partir da Constituição de 1988 que a gente vai ter um pouco dessa transformação que vai falar que o Estado tem o dever de assegurar as garantias e o índio é o que sabe de índio, não é a pessoa da cidade que sabe sobre o índio e a indígena foi definida como entinia no Brasil. Vocês percebem? Até mesmo por conta dessa PEC 215, enquanto que isso está sendo muito ameaçado, é um grande problema, de fato, uma grande tristeza de que muitos ainda sejam assassinados na história do Brasil. Esse número de 800, mais ou menos 800 milítios que existe no Brasil tem diminuído e as suas terras também tem diminuído. Agora, se você fala assim, tudo bem, mas o índio ele deixa de ser sem a terra, não necessariamente, mas eu preciso manter o mínimo de estrutura para o futuro de sua cultura. A terra é importante porque a cultura não vai sobreviver sem o ser humano, porque o ser humano não sobreviver sem a sua cultura. Essa cultura é feita dentro da sua terra. Certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham tido proveito. O Enem, ele... Vamos lá? Senão não vai dar tempo de fazer uma análise aqui. Tem alguns nomes, alguns termos que eu acho importante vocês guardarem, né? Primeiro, o que seria essa demarcação? Vocês entenderam que a demarcação é segurar o espaço de origem daquela tribo para o seu cultivo sem a intervenção de outros grupos, né? Acho que vocês entenderam isso. A questão que ele fecha o vídeo citando a bancada ruralista é importante lembrar aqui para vocês que ela sempre existiu e se torna cada vez mais forte quando existe uma política que banca e acredita que a única forma de crescimento seguro é através do investimento nela, né? A partir do momento que passa a ser do legislativo as decisões de demarcação de terra fica cada vez mais difícil para essas tribos manter... Fica sobre isso aos interesses dos ruralistas. Sim, e fica cada vez mais difícil para elas manterem essa terra, né? Importante dizer. O vídeo citou Darcy Ribeiro que é um dos autores mais trabalhados nesse tema e eu acho importante que vocês busquem saber mais sobre ele não só pela participação na construção da Constituinte de 88 mas todo o legado que esse homem deixou em relação às manifestações culturais dos povos indígenas, né? Tem outra coisa que eu coloquei aqui para vocês os irmãos Villa-Lobos e o Marechal Rondon também são dois são personagens que precisam ser analisados que não vai dar tempo da gente se aprofundar muito nisso mas que estão totalmente envolvidos nessa questão indígena, né? Sobre a Constituição esse caminho aqui até a Constituição eu preciso recordar uma coisa para vocês eu não quero que fique guardado na cabeça de vocês que o genocídio ficou só na fase do período colonial ele se estendeu a outros momentos da nossa história e aconteceu também durante a ditadura civil militar vocês acham com muita facilidade documentos e vídeos que mostram isso, tá? do genocídio extermínio de grupos indígenas durante a ditadura civil militar e que essa condição permaneceu por conta da questão de terra durante todos os anos 80 90 e 2000 com invasões de tribos e ali é uma questão permanente porque o diálogo ainda é difícil por conta da existência dessa bancada que insiste em dizer que é mais importante o investimento no agronegócio ele fecha o vídeo falando da importância da terra para este povo a terra para o povo indígena é uma questão de manutenção da cultura deles manutenção dessa cultura não tem como esse grupo sobreviver sem a terra sem manter as práticas de origem quando ele cita que ainda existem tribos que não tiveram contato com o homem branco que não sofreram esse processo de aculturação essa questão da terra se torna ainda mais importante porque quando isso acontece as questões culturais são muito mais fortes eles vivem de forma genuína então aquilo ali para eles sempre foi daquele jeito e é assim que precisa permanecer então existem várias questões dentro desse tema para debate para construção do conhecimento se caso esse tema aparecer para vocês eu acho que esse vídeo trouxe muita coisa bacana que fala de tudo que aconteceu desde o início da nossa república do tempo que essa república excluiu esse povo na verdade a nossa república ela é muito frágil e essa fragilidade vem da sua construção porque quando eu falo o significado de república como coisa de todos eu imagino a construção de um estado que vai representar toda a sua população e eu não vou enxergar isso nos primeiros 40 anos 50 dessa república então olha só quando ele afirma que o índio não era visto como parte da população brasileira e sua cultura era inferiorizada até o final da era Vargas até o início da ditadura militar que vem bem depois da era 15 anos 17 anos depois o que a gente vai pensar aqui o que a gente vai avaliar que é uma luta muito complicada e que já está passando aí por 520 anos e essa luta não começou com a república essa luta começa com a resistência há 520 anos atrás né e se hoje esse povo que aqui era a maioria quando os brancos chegaram representa 0,2% da nossa população é porque tem muita coisa para ser debatida e solucionada vocês não concordam comigo? 0,2% da população né foram muitos os caminhos que eles passaram muito sofrimento muitas mortes e permitir com que eles continuem a manter suas relações culturais ativas não é uma questão de é uma questão de dignidade né construção da nossa cidadania também reconhecer neles essa importância queridos a gente vai fechar o capítulo aqui daqui a pouco eu vou colocar as atividades do alunos book para vocês na sexta-feira a gente já entra no capítulo 17 que é uma continuidade do 16 falando do governo geral ok alguma dúvida alguém quer falar alguma coisa boa professora suavíssimo tá suave beleza então que vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais né da nossa origem da origem do nosso país beijinho para vocês até sexta-feira boa professora tchau